É CE-166 numa trilha centenária abandonada, né? Tá aqui. CE-166, tá vendo lá em cima? Então é isso aí. É a estrada de aqua piada, gente. CE-166. Isso é uma piada. Então tá aqui. Vamos pegar aqui da ladeira aqui, do pé da ladeira que sobe pras goiabas, né? Aqui a entrada pra mão direita. Vejam, sigo a minha setinha aqui pra mão direita. Aqui o açude da mão direita, né, gente? E aqui a parede tradicional mesmo, de terra. Com as casas uma na ponta da parede e outra na outra ponta, né? Posso até mostrar maior aqui. Pronto, tá aí. Viu? A casa aqui. E vamos saindo da mão direita. Tá aqui a estrada da mão direita. Que se encontra com a CE, a piada. CE, bem aqui, né? E aqui vamos arrastando aqui e vamos nos aproximar agora do Hebron. Então vamos chegar aqui no Hebron. Pronto. A estrada é um meia meia, viu gente? CE é um meia meia. A piada que eu falei já. Chegando aqui no Hebron. Passando por dentro do Hebron. Tá aqui, ó. Dentro do Hebron. Né? Um meia meia. E vai subindo. Aí vamos recuar aqui pra gente ampliar mais as laterais aqui e ir pra frente. Então vamos lá. Saindo do Hebron tá aqui. A CE é um meia meia meia. A CE é um meia meia indo pra Ujaburu. Tá vendo, ó. Aqui. Aqui. Vanderlei. Tio Lala. As casas, né? É... Do... Do... A Deilton, né? Do... Do Tio Martins e do Vicente, né? E ele bem aqui assim. Já tinha sido... Acho que tá dentro desses matos aqui. Tinha mata aqui ainda. Lá não tem mais esse mata. É. Esse aqui é... Como é antigo mesmo, na atrasada. É eles mesmos. Aí é isso, gente. Então... Deixa eu ver aqui o açude dos leitins. É... E açude dos leitins. Olha aí. Pronto, gente. O açude dos leitins tá aqui, ó. Viu? Grande. Bonito. Tava cheio. Aí. Açude dos leitins. Viu? Ah, o riacho dos leitins pra cima dele ainda. E aqui as... Os leitins aqui, ó. As casas dos leitins. Certo? Aí descendo. Voltando para o Hebron. Aqui já deve ser... Bem aqui assim. Vamos. Bela Vista, né, gente? O açude do tijonal bem aqui. Pronto. Liga sempre que era tijonal, né? Não é mais dele, né? Mas tá aqui os açude do tijonal. Aqui a Bela Vista, gente. Tá aí. Açude do tijonal. Passando aqui o riacho por cima da estrada. Nas oitins. Aí eu vou voltar para o Hebron, né? Observe que o Hebron... Aqui é o cemitério, viu, gente? Olha. Voltei aqui pra mostrar o cemitério. Então tá aqui. Hebron. Hebron. Bem aqui a nossa casa, lá, essa esquina aqui. Aqui o campo de futebol. Aqui a igreja. E... E como eu falei, aqui a estrada... A piada. Se é um miameco, vai para Jucais. Aqui vai para o acampamento. E aqui segue direto, depois dessa curva para a direita. Para os oitins. E... Antes, né? De seguir em frente. Tem a entrada para a esquerda da... Aquela velha casinha de todo mundo aqui, né? A última morada, cemitério. Ok? É isso aí. Então é isso, gente. Para mim, uma definição certa para o que nós temos aí... É isso aqui, ó. Estrada dos Sítios. Tá vendo aí?